Debate Livre Bem-vindos a mais uma edição do Debate Livre A riqueza tem que ficar concentrada nas famílias das elites do poder, só nas elites do poder, não pode Acontece em qualquer parte do mundo e queremos utilizar isso como se Angola inventasse o erro, ou se o erro fosse africano ou angolano Vamos considerar todo cidadão com direitos iguais Devemos fazer o libertador de dizer Agora falamos todo o mesmo tempo Não penso que retire a palavra civilização, eu não sou civilizado Eu sou responsável pelas minhas opiniões Ninguém aqui tem a pretensão de dizer que a sua verdade é que é a verdade Eu lamento que isso venha do nacionalista Debate Livre, terça-feira às 21h, aqui em Nazimbo